E, dando sequência na nossa programação, chama agora para nos fazer companhia o senhor Bruno Furtado, da SMA Brasil. Eu sou o Bruno, sou engenheiro de aplicações da SMA no Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente tem para o futuro, para a GD, qual é o papel da SMA nesse crescimento da GD aqui no Brasil. Então, vou trazer algumas inovações que a gente está trazendo e vou comentar um pouquinho dos inversores e dos equipamentos da SMA. Aqui, para trazer um pouquinho da linha do tempo da empresa. Então, a SMA foi fundada lá em 1981. Esses são os fundadores ali, não sei se dá para ver direito, é uma imagem preto e branco. Foi fundada lá na Alemanha, então é uma empresa alemã. A matriz ainda está lá na Alemanha, junto com a fábrica. A fábrica ainda está lá na Alemanha. E começou a produzir inversor lá para o mercado já fotovoltaico em 1987. Então, a SMA foi a primeira marca a lançar inversor comercial a transistores para a energia solar. A gente vai falar hoje também um pouquinho do Sunny Island, que está aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver. Mas foi quando a SMA começou a trabalhar com sistemas off-grid. Então, os primeiros projetos de off-grid vêm lá de 1999. E também, vindo bem no gancho do híbrido, que o Alexandre e o Guilherme comentaram aqui, a gente também vai falar do híbrido, que é a inovação, é o que realmente está sendo discutido esse ano e para frente. Foi lá em 2013 que a SMA lançou a solução Fuel Save. E naquela época o híbrido a gente falava diesel com solar. Hoje a gente fala diesel com solar com baterias. Então, em 2013 já se falava de baterias, mas em 2013 a SMA lançou essa solução, que é para fazer o paralelismo de plantas maiores com o gerador diesel. E a gente tem também alguns sistemas aqui no Brasil já rodando desde essa época com esse tipo de solução. Aqui no Brasil a SMA veio como um CNPJ mesmo, como uma empresa no Brasil, a SMA Brasil, em 2016. Em 2018 teve o suporte técnico aqui no Brasil. Então, eu estou na SMA, no suporte técnico desde 2018. Então, é uma empresa que já vem o suporte no Brasil, então você liga para um telefone brasileiro, fala com um atendente no Brasil, e a gente já está fazendo isso desde 2018. Todas as trocas em garantia, etc., desde 2018. Em 2020 a gente lança essa plataforma de monitoramento, que deixa de ser uma plataforma de monitoramento de inversor, para virar uma plataforma eutima, uma plataforma de internet das coisas e de energia. E eu vou comentar um pouco dela mais para frente. Em 2021 a SMA entra no mercado de carregamento de carro elétrico, que tem tudo a ver com o GD, é o que a gente quer ver para o futuro, você carregando o seu carro com energia solar, e a gente vai falar também um pouquinho. E agora em 2022 a gente vai falar também de sistemas híbridos solar com bateria, através de acupamento de corrente contínua. Então, vou falar um pouquinho das soluções que a gente tem para o residencial. A gente quis trazer essa imagem para aquela casa mais no final do dia, não aquele sol arrebentando, porque a gente quer falar um pouco dos inversores híbridos. Então, para a parte de solução residencial, o que a gente tem trazido são essas... essa linha, esse aqui é o nosso portfólio. Pode ser que fique um pouquinho difícil para ver, mas eu vou comentar aqui rapidinho. A gente tem os inversores para energia solar aqui. Esse laser não aponta para essa televisão. Os inversores de energia solar aqui. Então, a gente tem inversor para a linha de home, de 10... desculpa, de 3 a 6 monofásico e até 10 kW trifásico. A gente vai falar um pouquinho do inversor híbrido, e ele está ali no meio entre os inversores de energia solar e os inversores de bateria. Temos os inversores de bateria através de acupamento em corrente alternada, que também são projetinhos desde 2018. Esses inversores que são o Sunny Boy Storage e o Sunny Island. O Sunny Island, como a gente viu, ele em 1999. Essa aqui é a que a gente está comercializando. Ele ainda é a quinta geração, se eu não me engano. Mas tem os mesmos funcionamentos e muito mais evoluído. E a gente também vai falar do nosso gestor de energia. Então, aqui é gera energia solar, armazena energia solar, gerencia energia. Então, a gente tem um medidor de energia, que você precisa do medidor de energia ser instalado lá no seu ponto de consumo, para integrar esses sistemas, como o Guilherme mostrou, como o Alexandre mostrou, de baterias. Então, você tem que saber quanto está sendo consumido, você sabe quanto o inversor está gerando, porque eles batem papo entre eles, e aí você sabe exatamente o que as cargas estão consumindo através dessa conta que eles fazem dentro do próprio sistema. Vou falar também do carregador de carro elétrico, e a gente também traz como off-grid aqui, o inversor Sunny Island para as soluções residenciais. Então, a SMA busca trazer essa solução completa. Então, a gente tem desde lá na esquerda, que é o Sunny Design, que é o software para dimensionamento. Então, a gente tem um software próprio para dimensionamento, onde você vai poder montar as suas propostas, vai poder dimensionar o seu sistema, e isso já gera um relatório personalizado, já mostra quanto que vai gerar. Você consegue inserir o planejamento do telhado lá, ele é integrado com o Google Maps, então você consegue mostrar o sombreamento também, ele tem essa parte de gestão. O inversor híbrido, que vem com a função shadefix, que é para gerenciamento das sombras. Então, o inversor da SMA vem com essa patente, que é o shadefix, que a gente fala, num sistema string, quando um dos painéis está sombreado, ele acaba limitando todo o resto. Isso é uma frase que se fala bastante no mercado. Com esse sistema shadefix da SMA, o MPPT do inversor é dinâmico. Então, você consegue otimizar essas situações, mesmo de sombreamento, você consegue tirar o máximo daquela situação. É claro que você não vai aproveitar como um sistema de sol completo, mas você vai otimizar aquela situação de sombreamento, e vai tirar o máximo do que está disponível ali. As baterias a SMA não fabrica, mas a gente fornece com parcerias, então, a gente tem o pessoal da Tesla que está aí hoje também, e tem outras baterias que também integram nesse sistema. Vou falar do inversor híbrido, quais são as baterias que são compatíveis por enquanto. A gente fornece um medidor de energia, como eu comentei, que você precisa de um medidor de energia para você ter um sistema integrado. O carregador de carro elétrico, os aplicativos, tem um aplicativo voltado para o cliente final, e um aplicativo voltado para o instalador, e aí você vai ter uma conta só, que você vai usar tudo. Você vai usar o sistema de monitoramento, você vai usar o sistema de monitoramento, você vai usar o aplicativo, e vai usar o sistema também de planejamento. Com essa conta, você vai ter uma conta completa, com todas as funções. Não quero entrar muito no detalhe técnico aqui, mas só para a gente apresentar esse inversor novo que a gente está trazendo. É um inversor de 5, 6, 8 e 10 kW trifásico. Vão ter as versões monofásicas também, por enquanto a gente estava mostrando essa que é trifásica. É um inversor híbrido, eu não gosto tanto desse termo híbrido, porque ele fica um pouco em aberto. É um inversor solar e bateria. Ele tem duas entradas, uma entrada para a energia solar e uma entrada para a bateria. E ele faz o acoplamento por corrente contínua. Isso é importante. A gente precisa, quando a gente fala de sistemas híbridos, você pode ter um inversor para a bateria e ligar ele através de corrente alternada com o inversor de energia solar. A gente tem essa solução com o Sunny Island, que é um inversor off-grid. A gente tem esse inversor que faz o acoplamento por corrente contínua. Isso tem algumas vantagens para a gente. Primeiro que é uma máquina só, então você economiza, ela costuma ser mais barata que dois inversores. E no caso da SMA, a gente está trabalhando com uma sobrecarga no lado de corrente contínua de 50%. Ou seja, você consegue colocar mais painéis solares do que o seu inversor levaria para a rede, do que a potência CA do inversor. E você usa esse excedente de energia solar para carregar pelo link de corrente contínua. Então, você tem de corrente contínua para corrente contínua. É mais fácil de explicar isso com o desenho que faltou aqui, mas você consegue reaproveitar essa sobrecarga que no caso de um inversor on-grid, você iria fazer aquele efeito do clipping, o grampeamento dessa tensão, dessa potência. É um sistema totalmente independente, com backup integrado, através de uma saída para cargas prioritárias. E a gente está dando 10 anos de garantia, mais 10 anos de tensão se você quiser optar pela extensão de garantia. A gente também está oferecendo o carregamento de veículos elétricos. Então, esse aqui é o nosso carregador, que vem nas versões de 7.4 monofásica, 220 e 22 kW trifásico. A ideia aqui é você ter um medidor de energia inteligente e você pode configurar vários modos de carregamento do carro elétrico com energia solar. Então, isso que a gente vê como o futuro da geração distribuída no sistema residencial. Você tem um aplicativo só, você consegue ver quanto o seu carro carregou, você consegue configurar o seu carro para carregar só com energia solar ou carregar só no horário de fora ponta. Em algum momento a gente sabe que isso vai ser realidade, vai ter horário de fora ponta para soluções residenciais, como tem em alguns outros países. Aqui no Brasil, acredito que vai surfar essa mesma onda. E a gente já está preparado para isso. Você poder fazer o carregamento inteligente do seu carro utilizando energias renováveis. Ou carregar ele normal, que às vezes você precisa, você coloca ele para carregar. No próprio switch você coloca, tem três modos de carregamento. O rápido, que ele carrega e não quer nem saber, ele vai carregar. O ecológico, só para carregar com energia solar. E o inteligente, que ele trabalha com alguns indicadores, por exemplo, o de previsão. Ele tem uma previsão do tempo, ele sabe quando vai fazer sol, e ele carrega o carro de uma maneira mais inteligente. Tipo, vai fazer sombra, então eu vou carregar agora. É universal. Ele é compatível com todos os modelos de veículos elétricos. E a tomada que vem nele, isso é muito importante. A gente está vendo alguns sistemas de carregamento, tendo alguns acidentes. A tomada que a gente usa é uma tomada importada da Phoenix, é top de linha, e aparentemente não deve dar problema por conta da tomada, porque a tomada é cara e ela é bem importante na composição do sistema. E tem pouca gente falando disso. Na parte de solução comercial, tem os inversores que vocês já conhecem, 15, 20, 25, inversor de 50 kW, 110. Eu não vou entrar tanto no detalhe na questão do inversor. A gente tem a parte de armazenamento de energia, então a gente tem esse, que é o sistema tripower storage de 60 kW, junto com as baterias que são 76 kWh, é mais ou menos uma hora aí de descarga a 1C, que é o parâmetro de descarga dessas baterias, então você consegue descargar em carga plena. Temos o gerenciador de energia, que é o data manager. E para sistemas off-grid, a gente tem o Sunny Island, que é o mesmo do sistema residencial, só que aqui, com a multi-cluster box, que é uma solução que a gente oferece, você consegue escalar esse sistema até 300 kW off-grid. E a gente tem também esse sistema aqui, que é 60, que aí você consegue escalar mais, eu não lembro direito, mas é aqui já na faixa de megawatt. Então, eu vou falar um pouquinho do Enexus, que é a nossa plataforma de IoT, de internet das coisas para a energia solar, para a energia solar e sistemas energéticos em geral. Esse é o data manager. Então, a gente fornece esse equipamentinho, que ele vai junto com o sistema. Você consegue ligar em um data manager só até 50 equipamentos, eu falo equipamentos, não só inversores, pode ligar sensor, pode ligar medidores de energia, que seja um protocolo Modbus, tem sensor de radiança, sensor de velocidade do vento, sensor de temperatura de célula, temperatura ambiente, tudo que for Modbus, provavelmente você consegue integrar aqui. Não tudo, mas nessa parte de energia, ele é bem completo. E o que ele faz? Ele é um sistema de monitoramento online, que você consegue fazer também a gestão da potência ativa e da potência reativa. Então, você tem algumas funções, e do fator de potência também. Então, você tem algumas funções, como por exemplo, o grid zero, você pode configurar a gestão da potência ativa com o medidor de energia, para nunca injetar mais do que a sua demanda, ou nunca injetar nada, você consegue fazer essa gestão da potência ativa, e da potência reativa também. Então, você consegue, através desse sistema, controlar o fator de potência da instalação. Então, você pode configurar os inversores, para gerar a potência reativa, para trabalhar com algum fator de potência fixo, ou unitário. Inclusive, durante o período da noite. Esses inversores vêm com a função Q at night, que permite que os inversores possam, à noite, fazer a regulação dessa potência reativa. Então, a gente trouxe aqui uma fotinho, bem um recorte mesmo, de um sistema, de um parceiro nosso aqui no Brasil, com um sistema de 1.3 megawatt, fazendo a gestão da potência ativa e reativa. Aqui não dá para ver direito, mas ele está fazendo fator de potência unitário, e fazendo o controle da potência ativa, porque lá ele tem algumas regras de injeção, e você consegue fazer isso através do... da versão web, do portal de monitoramento web. E também faz a parte de consumo de energia, que é o que o pessoal tem falado aí, que são as funções de armazenamento. Como, por exemplo, tempo de uso, carregar as baterias no horário de fora ponta, descarregar no horário de ponta, peak load shaving, que é corte de demanda. Tudo isso aqui é através do portal online. Depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar mais algumas fotos do portal. Mas, em geral, tem bastante tela lá, é um portal bem completo. E, para fechar, rapidinho, a gente vai falar um pouquinho de larga escala. Então, soluções que é semiatrais para grandes usinas. Tem esses inversores aí, não vou entrar tanto no detalhe. Peak Tree, Sunny Central, que vai até 4,6 mega. Esse inversor, a gente fornece ele como uma estação de média tensão, e ele também é híbrido. Ele também vai baterias nele. Ele tem entrada para bateria, tem entrada para energia solar, e você consegue integrar com diesel também. Vou dar uma acelerada aqui, pessoal, que já está batendo o meu tempo. Como que a gente faz isso? Através desse equipamento, que é o DC-DC converter. Então, aqui tem um diagrama. Você consegue carregar e descarregar as baterias através do link de conexão em corrente contínua. Isso para plantas de grande potência, para inversores de até 4,6 mega, cada um desses inversores. E você consegue ligar até 6 desses conversores DC, que é esse carinha aí. Ele é o controlador de carga, que o Guilherme falou, voltado para potências de grandes usinas de geração centralizada. E o que é interessante desse sistema é que ele pode ser feito retrofit. Você pode instalar uma usina de energia solar e depois colocar as baterias. A SMA traz muita vantagem na questão de qualidade. Então, como vocês viram no começo da apresentação, vocês estavam falando aqui, mas a SMA está trabalhando com isso desde 87. Então, a gente sabe como trazer qualidade, como trazer economia. Então, às vezes, quando você vai ver no CAPEX, pode ser que seja um pouco maior. A gente sabe que para essas potências maiores é bem competitivo. Porém, no OPEX, a SMA tem uma vantagem muito grande. Isso eu trago para o inversor central, porque é a manutenção um pouco mais clara. Tem ventoinha para trocar, tem bateria de lítio para trocar, tem mais manutenções. Mas, para os inversores strings, isso dá perfeito. Mas só mais um minutinho e já termino. Então, aqui tem uma pequena comparação, mas, se vocês tiverem interesse, eu posso apresentar isso aqui para vocês. Eu só tenho meu contato no final da apresentação. Esses inversores de larga escala, nós, para o Sunny Center, a gente tem 30 anos de vida útil. E para esses inversores aqui, até 150 kW, a gente está dando 25 anos de vida útil. Isso é por conta de tudo isso que eu falei. A SMA está no mercado há 40 anos. Há mais de 40 anos. Fez 40 anos ano passado. Então, a gente está há mais de 40 anos no mercado. Então, a gente pode trazer essa confiabilidade. O centro de pesquisa da SMA, desde a fundação da empresa. E uma coisa que a SMA tem diferencial é o comportamento dos inversores em frente à temperatura. Então, se você for ver como que o inversor da SMA se comporta frente a climas intensos, de 50 graus de temperatura ambiente, você pode ver aqui, está meio difícil de ver, eu acho que você não pode ver tão bem, mas, em 50 graus, tem menos de 5% de perda. O inversor. E, para o futuro da GD, para fechar mesmo, a SMA está trabalhando já com o hidrogênio. Então, a produção de hidrogênio verde já é uma realidade. A gente usa a mesma tecnologia, então, são retificadores. O eletrolisador de hidrogênio, ele trabalha na conversão corrente alternada à corrente contínua. Então, é um inversor trabalhando com fluxo de potência ao contrário. É a mesma tecnologia, é uma tecnologia já aprovada. E a gente faz isso, não só na parte do controle, como na parte de potência. Então, o nosso escopo de entrega é isso. A ideia é gerar hidrogênio, a partir de fontes renováveis. Aqui a gente tem uma pesquisa da Bloomberg mostrando que o Brasil, para 2030, tem o potencial de ter o hidrogênio verde, que é o hidrogênio gerado a partir de uma fonte renovável mais barata do mundo. E a gente já tem um projeto piloto lá na usina de Furnas, que é esse aí da foto. Então, a gente já está correndo atrás disso aí. A gente acredita ser o futuro mesmo, também da GD, por que não? E aqui estão os nossos contatos aí da parte de serviços. Então, se vocês quiserem tirar uma foto, um print, quem está em casa. Esse é o WhatsApp que vocês vão ligar lá para a assistência técnica. E eu vou deixar o meu contato aqui também, se vocês quiserem tirar foto. Obrigado. Agradeço pela participação aqui do Bruno Furtado, da SMA Brasil.